E até o céu em Deus. Obrigado, velho. Obrigado, minha moça. Obrigado, minha moça. Obrigado, meu Deus. Obrigado, minha moça. Obrigado, minha moça. O secretário de Finanças do Coelho da Negócia registra aí a presença do amigo e empresário de humor e saiu a fã de presença do São Pedro Milagros. O prefeito Fânio e o secretário de Finanças registra a presença, as presenças do ex-prefeito do Dr. Reynardes, também o ex-prefeito Ginásio. Irã, o nosso amigo Irã, o secretário de Finanças, manda um avalto também para o especial e para o seu amigo Dr. Maécio Reynardes. Vai aí um abraço em nome de Dr. Maécio Reynardes, vai aí um abraço ao empresário Marinando, também o Wesley, o Wesley de Bado Custo. Um abraço aí, especialmente para o empresário Língue Davido. É um prazer que a gente está aqui. É um prazer que a gente está aqui. Registrando a presença aí também, ele manda pela dor do especial, em nome de Inámenaça, Fabinho de dos Anjos e Léo. Renan Mil, vai logo, vem. E aí E aí E aí